A Búblia Democrática Timor-Leste A Búblia Democrática Timor-Leste Aosso Se Superlores Developem L 곁 L partners Se Fixem Tem e Combu La W 심 poets About O podem Fã 표 They Po A minha família para que qualquer forma de alho Com a libertação, o povo Deve a Lá de Guayabara A unha, a macane Uno Se inalhar lá, ia Lá de Aníbal Timor-Muã São dois presidentes de Clólova, Tomate Timor-Laco Prefrimos lá, ia Se ele tem um salário a partir do outro outro, não sei lá, existe esse valor. Não é igual a mais valer, 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 não é igual a mais valer. Não me compreende nada. Não precisa explicar, tem tempo, tudo tempo, e me compreende. O que é que você quer que é que você quer, que é que você quer que a República Democrática Timor-Leste seiğnefe há um so оно. é Música A gente tem que fazer isso. Então, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? um comandante, mas há um efeito em relação ao presidente e primeiro-ministro. Agora, o apelo aberto o outro, agora o povo dos pais está em mãos de salão, faltou para o governo, para libertar o povo, o único que se enerter, liberta o povo. Agora, se não fala em mãe, se enerter, liberta o povo. Superação é tão importante. Para ti! Para ti que o Brasil manda o que eu sou? Para ti que o Brasil manda o país dela para se tornar. Falei tipo Bébé que quanto iria mais barnizésticos? Nãoربando isso aí pelo quê a praça Yousara do Blick? Antes da fumaquia abacha meu richão, quando eu faço forneiro ali porque eu faço so prophetias. Eu sei que nas coisas eram tão madrugadas, como eu faço ele que vai sentir essa. Amão Bé, Mari, dia 19 de maio de 2013, Líder histórico, a gente fez a independência, agora a gente fez a liberdade, nasce do rito de Alamconulha. A gente fez a alerta, mas a gente fez a liberdade, mas a gente fez a liberdade, mas o senhor é todo. A gente fez a liberdade, a gente fez a liberdade. A gente fez a liberdade, a gente fez a liberdade. Então, o titulador masira, Ida fundador, rua lutador terceiro, libertador. O titulador é o titulador, E o quão é o que vai vir à rua? Tô, você vai me ver uma resposta à cor de uma mão, para sua irmã, enquanto se você não vai no final, masânimo, eu vou vir à rua, e você vai me levar para ela, eu vou me levar para o futuro, eu vou me levar para ela. Eu vou me levar para o próximo. Eu vou nos levar para a rua. Eu quero te levar para ela. Só que eu não vou te dizer, eu vou te levar para o próximo. Agora devem converter o vírus morros, nós te dizerão, querickas commissárias. Regou o vírus, meça-o. Isso chega, não é destiny, mas verdade na pergunta Não estaban o vírus morreram após a prisão pela maneira como esperanças. Não é só fazer uma casa, não é só fazer uma casa, não é só fazer uma casa.